Oi galera, eu sou a Paola do blog Livros e Fuxicos e essa é mais uma edição da coluna na minha caixinha no correio. Eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu recebi no mês de maio. Tem muita coisa, então eu não vou me ater muito a cada livro. Bom, vou começar pelos livros de parceria da Suma de Letras. Eu recebi Entrega Total, que é o segundo volume da trilogia O Caso Blackstone. Na realidade era uma trilogia, mas até pouco tempo a autora decidiu escrever um quarto livro. Eu li o primeiro livro, que é intitulado Nua, e antes de ser publicado pela Suma de Letras eu gostei. Não tem resenha, mas tem uma mini resenha dele na coluna Atualizando o Cobo. Vou deixar o link pra quem quiser conferir. Na época foi bem no boom dos 50 tons de cinza, então estavam sendo lançados vários livros nesse gênero. Mas ele não é daquela forma. Ele parece um pouco mais com toda a sua, porque ele é uma mocinha que passou por um trauma muito grande. E é uma relação normal que se estabelece entre ela e o protagonista. Mais de superação e de recomeço. O problema é que tem um segredo aqui que pode atrapalhar as coisas, que tem mais a ver com o pai dela e tal. Então é bacana até, só que na época eu não gostei. Então aqui tá o segundo volume. Tenho a intenção de reler pra ver o que eu vou achar e resenhar certinho pra vocês. Aí eu também recebi da Suma Eu Te Sinto, que é a continuação de Eu Te Vejo, da autora italiana Irene Kau. Eu gostei do primeiro, mas também aquilo não tem nada de muito diferente a não ser o cenário. Como se passa em Veneza, é muito bonito você ver a protagonista narrando sobre o local, sobre a água, o ambiente, as cantinas, os restaurantes que ela visita. E também é interessante o próprio trabalho dela, que ela é uma artista que restaura obras de arte, locais históricos. E também o mocinho que é um chefe de cozinha. Então esses são aspectos diferentes. E é um livro assim, pra quem gosta do gênero, pra quem quer assim, gosta de ler tudo nesse estilo de livro. Não é aquela coisa muito diferente. E aí também recebi da Megan Maxwell, Surpreenda-me, que é o livro do Bonjour, que é um personagem que faz parte de Peça Me O Que Quiser. Esse aqui é o livro só dele. E também da Suma, recebi Escola Noturna, que é um juvenil. Faz tempo que eu não leio, não começo novas séries juvenis, mas essa aqui me interessou bastante. Parece ter muito mistério e ação, e ser mais sombria, assim. Eu acho que eu vou gostar. Junto com um livro, que eu também não li ainda, então não sei muito, não vi nenhuma resenha também. Veio esse kitzinho com caneta, lápis e tesoura. Porque tem essa ideia de escola, né, e tal. Aí dá um novo conceito. Recebi quatro livros, que eu acho que vocês já devem ter visto aí pelas redes sociais. O primeiro é Caçadores de Tesouro, que veio nessa caixinha super fofa, que tem um mapa aqui, ó, que legal. Aí esse mapa, pelo que entendi, tem a ver com essa ideia de caçar o tesouro do livro, que é também do seu lirado. Então ele é Infanto Juvenil, dá novo conceito. Esse aqui é do James Patterson. E ele é capa dura, então ele é bem bonito. E tem ele ilustrado, ó. Que legal. Então eu adorei. A capa, gente, é muito bonita. Não sei se vocês conseguem ver os detalhes, que ela tem em alto relevo. Bem bacana. Quero ler esse livro logo e confesso mais pela aparência dele do que pela história. Do selo nacional, da Novo Conceito, eu recebi Enquanto Chuvia, da Cristiane M. E eu não li nada dessa autora. Mas ela tem um livro que foi publicado pela... Ah, é uma editora que não trabalha mais no Brasil. Que, se eu não me engano, é a mesma editora de Química Perfeita. Que a editora acho que fechou. E esse livro, dizem que é ótimo dela. Acho que é sob a luz dos seus olhos. Não tenho certeza. Mas quem leu, lembro que na época gostou muito. Então eu tô bem curiosa pra saber. Dizem que a autora é ótima. Então, está na meta desse mês. É, também recebi Incendeme, da... Tare Mimafi? Não? Não sei. Esse é o último livro da série. É o último porque é uma trilogia, né? Tem o Fragmenta aqui, mas é um e-book. É isso, gente? Eu não sei, porque eu não li nada dessa autora ainda. Mas pelo que eu entendi, esse é o último livro. E tem um e-book antes. Esses daqui. Essa capa é muito bonita. A editora relançou os livros agora com as capas originais. Os leitores pediram. Os fãs também. E aí, ficou muito bonita. Eu quero ver se eu consigo ler os três. Porque eu tô bem curiosa. Todo mundo falando bem. Da protagonista e do mocinho dessa série. Que eu não sei bem se é o mocinho ou o vilão. Mas tô ansiosa. E também da editora recebi o Diamante. Que tem cara de romance, mas parece que vai além disso. E é um livro que intercala as cinco histórias com relação ao casamento e o diamante. Então, junto com o livro, veio esse potinho aqui. Com um bilhetinho escrito. Que esse diamante marcou a vida de várias pessoas. Bem legal. Então, acho que deve ser sobre reflexões sobre o casamento, pelo que eu entendi. E aí, da editora intrínseca, eu recebi, claro, os sinais de loucura. Da Karen Huntington, né? Eu achei essa capa muito fofa. E eu não esperava muito desse livro. Eu até solicitei ele, porque a editora fez um post no blog dela. Falando, comparando esse livro com o Extraordinário. Que é um livro, outro livro da editora que eu gostei muito. E que eu não consegui resenhar pra vocês de tão bom que eu achei o livro. E eu já comecei a ler, né? E tô adorando. É claro, o Sinais de Loucura, ele é narrado por uma menininha de 12 anos. Ela vai completar 12 anos. E que a mãe dela é louca. Então, ela tem medo de herdar a doença da mãe. Então, ela fala muito sobre perceber esses sinais de loucura. Se ela está ficando igual a mãe dela. Também porque a mãe dela é um grande mistério na vida dela. Ela não sabe direito o que é essa loucura e tudo o que aconteceu. E ela é marcada por uma tragédia. Uma coisa que aconteceu quando ela tinha dois anos. Que é muito forte. Então, eu adoro crianças narrando esse tipo de experiência. Essa dificuldade. São livros que geralmente me tocam muito. Então, eu tô adorando. Claro, Sinais de Loucura. E aí, da editora Valentina, eu recebi Destino Mortal. Ele é o primeiro livro da série Destiny. Esse livro é gigante. E ele tem uma... Quando a editora falou que ia lançar. Eu fiquei muito curiosa. Porque ele é bem recomendado pela J.R. Ward, que é a autora de Irmandade da Naga Negra. Então, eu tenho certeza que eu vou gostar. Porque é o estilo de livro fantasy urbane. Que tem um pouco de sobrenatural. Tem ação e tem romance do jeitinho que eu gosto. Eu só não gostei porque as folhas são brancas. Eu não gosto muito disso. Mas, aqui, olha. O livro é em cacapa emborrachada. Aí, tem o mocinho. E aqui é a mocinha. Bacana. E aí... Ah, e tem outro livro da Suma que eu esqueci e mostrei errado. Porque eu pulei ele. Mas, aqui, esse é mais recente. Que é a Aposta, da Rachel Van Dyken. Eu tô super ansiosa pra ler esse livro. Eu tinha quase li ele em e-book. Eu quis ser lançado por aqui. Mas, aí, eu vi a Suma que ia lançar. Acabei esperando. E é um new adult. Então, né? Ou romance... Mais puxado pro romance contemporâneo. Eu acho até. Mas, é o estilo de livro que eu gosto. Pelo que eu entendi, é um triângulo amoroso que envolve dois irmãos. Então, eu acho que eu vou gostar. E aí, veio o livro e essa cardenetinha. Aqui, bem bonita. E, gente, a capa é legal, né? Legal quando eles deixam a capa original. Eu gosto. Mesmo que tenha um modelo. E aí, eu recebi da Arqueiro dois livros. Mar de Rosas, o segundo volume da Quarteto das Noivas. Já li, já tem resenha no blog. Eu adorei. Eu gosto muito da Nora Roberts. Mesmo que, às vezes, ela possa cair no clichê, ou ser repetitiva, ou ser romântica demais. Ela sempre me envolve. Eu sempre me emociono demais com as histórias dela. Ainda mais porque ela não fala só de romance. Nessa série mesmo, a gente percebe muito isso. É sobre amizade. É uma amizade construída entre quatro amigas, desde a infância, que se entendem, se compreendem, se ajudam. De uma maneira que é muito especial e é muito rara. Então, é muito bonito de se ler. E também a amizade entre os mocinhos da série. Todos fazem parte de um grande grupo de amigos e isso é muito bonito. Então, e fala de casamento, tem romance, então... Bem fofo. Adorei. Vem o livro e esse bóton. Aí, junto, eu recebi a querida Sui, que vem assim, no kitzinho, com essa faixinha. Ele é todo em cartas, pelo que eu entendi. Então, por isso, ele vem papel de carta em envelope. E aqui eu li a capa do livro. Estou ansiosa para ler esse livro, porque eu gosto muito de livros em carta. E a época também dele parece ser bem bonita. Então, gostei. E aí, da geração, eu recebi o livro A Guerra dos Fai. Eu acho que esse livro veio errado, eu não solicitei ele. Ou, eu não sei se eles mandaram para todos. Mas eu não li o primeiro ainda, então esse livro aqui vai entrar no top comentarista. E agora, da Record. Eu recebi Um Caso Perdido, da mesma autora de Métrica e Pausa. É um new adult incrível. Eu terminei de ler ele semana passada e, gente, é muito bom. Eu simplesmente devorei o livro. Li ele o mais rápido que eu pude dentro do meu curto prazo de leitura. E para quem gosta do gênero, para quem gosta de leituras emocionantes, eu recomendo. Vou falar mais para vocês na resenha, que eu ainda não tive coragem de escrever. Daí, da Galera Record, eu recebi também Hex Hell 3, que é o sacrifício. Eu gosto muito dessa série. O primeiro volume eu achei super divertido. Foi uma das características que eu mais gostei. Porque ele é sobrenatural, juvenil, mas ele tem uma cara, um pezinho, assim, no chiquilite. Por causa daquele bom humor da mocinha, que é muito atrapalhada. Mas no segundo o humor caiu um pouquinho, teve mais ação, assim, aventura, suspense, algumas revelações. E aí eu tô curiosa para saber como vai ser o desfecho nesse terceiro. Aí também da editora, da Record, esse da Galera, eu recebi um essa semana também. Mostrei para vocês no Instagram. Que é A Princesa Adormecida, da Paula Pimenta. Tô ansiosa para ler, acho que eu vou gostar. É uma recontagem do conto A Bela Adormecida, só que ele é bem juvenil, pelo que eu entendi, bem atualizado. Porque A Princesa troca mensagens com o príncipe, ou algo assim. Então, acho que vai ser um livro divertido. E eu dei uma passadinha, assim, por ele e vi várias, quer ver? Aqui, ó, várias trocas de mensagens. Então, vai ser um livro bem rápido de ler. Da editora Pandorga, eu recebi Uma Razão para Respirar. New Adult, tem resenha dele no blog, que a Daiane Leve já fez, amou o livro. Assim, a resenha dela foi emocionante. Realmente, eu já tinha certeza que ia gostar desse livro, mas agora eu acho que eu vou gostar ainda mais. E, pelo que eu vi a resenha dela, esse livro tem mais cara de um jovem adulto maduro do que um New Adult propriamente dito. Mas a questão é que ele fala sobre violência doméstica e eu acho que é um tema muito forte e que realmente mexe com a gente. Porque faz a gente abrir os nossos olhos para realidades que, muitas vezes, passam despercebidas porque nós achamos que estamos distantes. Então, como já tem resenha escrita, provavelmente vai ter resenha em vídeo. E da editora seguinte, recebi recente. Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo. Estava super ansiosa para ler esse livro. Olha, eu achei ele super lindo. Parece ter uma mensagem bem bacana. Recebi o Feitiço Azul, o terceiro volume da série Bloodlines, da Richelle Mead. Ai, gente, estou muito ansiosa para ler esse livro. Eu adoro essa série. Quantas vezes eu já falei para vocês? Richelle Mead escreve super bem. Ainda mais quando é... Não, ainda mais quando é o quê? Ela escreve adulto e juvenil. Ela manda muito bem. Vampira Académica é uma das minhas séries favoritas sobrenaturais. E aí ela fechou a série e deu vida a uma nova série com uma nova protagonista, mas no mesmo mundo de Vampira Académica. Mas aqui nós temos mais foco nos vampiros em si. Temos o outro lado. E aí esse outro lado é nessa saga e é muito bom. E o segundo livro acaba num momento muito importante. Então eu tenho certeza que eu vou gostar desse. Eu acho que esse livro aqui também vai ser bem importante para o romance que está sendo construído. E, gente, olha essas capas. Brilham. Lindas. E aí eles me mandaram o Tabuleiro dos Deuses, que eu já resenhei para vocês. Vou deixar o link aqui. Esse aqui eles mandaram porque eu li a prova. Então esse aqui é o livro certinho, né? Bonitinho para ter na estante. Já que essa autora é do coração. E aí agora eu vou mostrar para vocês algumas trocas que eu fiz e alguns presentes. Vou começar pelas trocas. Eu fiz uma troca no Scooby com a Rose, que é, de repente, é ele, da Susan Fox. É um livro que já... Eu gostei bastante do primeiro livro dessa série, que é das irmãs... Alguma coisa com o Wingo. Não lembro o nome delas. Mas é a série de umas irmãs, que daí cada livro conta a história de amor e de paixão de uma dessas irmãs, né? Que elas vão se apaixonando, se envolvendo amorosamente. E aí eu gostei. Então, estava curiosa para ler esse e conseguir trocar com ela. E aí eu tenho um crédito, nasceu da minha cidade, de alguns livros meus que eu deixei lá para venda. Que é assim, a gente deixa os livros e eles vendem, né? Trocam lá. Mas aí, para mim, fica como crédito para troca. Então, eu deixo os meus e consigo trocar por outros. Mas como, às vezes, não tem nada que eu quero, aí vai ficar acumulando um crédito. Aí eu vou lá, se eu achou alguma coisa leve, se não... Então, eu tinha um crédito acumulado lá, meio grande. E aí eu dei uma passada lá esse mês e consegui achar alguns livros que eu queria. O primeiro é o Orgulho e Preconceitos e Zumbis. Eu comprei esse livro mais porque eu gosto de tudo que envolve o Johnny Austin. Mesmo assim, sendo um livro que eu acho que eu não vou gostar, eu tenho que ter na estante. E aí eu gostei desse e eu... Eu nunca li nada de Zumbis, então eu falei, se é para começar, vamos começar com algo a ver ali com o Johnny Austin. E eu acho que eu vou gostar desse. Não sei, espero que eu goste. E aí eu comprei o Doador, do Louise Lawin, não sei. Eu comecei a ler esse livro lá na Sebo e eu fiquei curiosa. E porque ele é uma distopia. Gente, primeiro eu tenho que falar. Esse livro, esse eu só acordei para esse livro por causa da adaptação cinematográfica. Porque ele vai virar filme, já está gravado até. Tem Taylor Stiff e tudo mais, tem trailer rodando na internet. E eu não sabia, não fazia a mínima ideia desse livro até o filme. E aí eu fui ver a premissa e eu vi que tinha o quê? De distopia e tal. E aí eu já me interessei. E aí eu comecei a ler ali na Sebo e vi que a leitura é super rápida. É escrita também. E aí eu já gostei. E aí eu consegui trocar ele. E aí o último livro que eu troquei é um livro que eu não vou ler agora. E que é meio estranho dizer isso, mas é que eu comprei ele primeiro porque ele é bonito e porque eu sei que ele vai ficar lindo na minha estante. E segundo porque é um livro que eu quero ter para que no futuro, quando eu já tiver minha família constituída e tiver, sei lá, minha filha, eu poder ler com ela quando ela estiver ali na idade dos 10 anos. Então é meio idiota você comprar um livro pensando no futuro, mas quando eu vi esse livro foi a primeira coisa que eu pensei, que é o livro das garotas audaciosas. Esse livro surgiu depois daquele livro dos meninos, perigoso para os meninos, livro perigoso para garotos. E aí foi criado um para as meninas também. O livro, olha gente, é bem legal. E ele tem várias coisas que a nossa geração está sendo perdido. Ele tem o quê? Assim, alguns ensinamentos históricos sobre matemática, mas também tem coisas assim que no futuro, infelizmente, vai ser perdido, como a ideia da amarelinha, a ideia de pular corda, por lá. Aqui. São coisas que não fazem mais parte muito da nossa realidade computadora e videogame, então é que é legal. Muito lindo esse livro. E aí eu tenho dois presentes especiais que eu ganhei. Uma muito linda da minha super gêmea, a Ione, que eu sempre falo dela aqui para vocês. A gente criou uma amizade muito forte pelo blog e eu agradeço demais por ter conhecido ela. A Ione também tem a coluna no blog, então vocês já conhecem ela, já sabem. Sabem também do blog dela, Minha Vida Literária, o link está aqui para quem quiser ver. E ela me mandou um presente muito especial, que eu fui a melhor amiga da Jenny Austin. Faz muito tempo que eu quero esse livro, e como eu já disse para vocês, tudo que é da Jenny Austin me interessa, tudo que tem esse universo, faz meus olhinhos brilharem. Esse aqui já tinham falado para mim que era bom, então eu adorei. E ele tem ilustrações também, eu não imaginava. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Aqui, olha. Tem algumas ilustrações, bem bonitinho o livro. Então, estou bem ansiosa para ler ele. E muito obrigada, de verdade, gente. E eu recebi da Fabiana Rosante um presente, que eu não estava esperando, é o livro dela, que é o Minhas para Proteger, que eu já vi que tem algumas leitoras, amigas dela, que é o de alguns grupos de leitura, que eu participo no Facebook, que receberam o livro, leram e amaram. Parece ser uma história super emocionante, estou bem ansiosa para ler. Ela escreveu aqui que o livro não é, que não é parceria, nem nada, que é para ela, porque ela sente que eu, como inspiradora de algumas leituras, e alguns postes no blog, faço parte dessa maratona dela de escrever o livro. E foi muito especial quando ela escreveu isso, porque ela colocou alguns elementos que realmente fazem parte da história do blog, de alguns postes, algumas coisas. Então, você percebe que a pessoa realmente acompanha e está ali. Eu me senti muito especial. Não tenho nem palavras para agradecer o carinho, então, muito obrigada mesmo. Aí, a Fabiana também escreveu, olha, que linda, dedicatória. Mandou cartinha. Marcadores do livro dela e de outros. Outros, esse aqui também é de uma autora nacional bem bacana, que foi, adquiriu direito ao universo do livro, em vez de publicar o livro dela. E Bottoms, super fofos. Fabi, adorei. Muito obrigada mesmo, viu? Bom, galera, são esses os livros que eu recebi. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Beijo. Tchau.